No meio do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e monótonos do mundo, os pesquisadores fizeram uma descoberta chocante, que poderia mudar de vez o destino do mundo. O que estamos mostrando hoje é provavelmente uma das descobertas mais chocantes que os cientistas fizeram em décadas, e está virando de cabeça pra baixo a compreensão de muitas pessoas sobre geologia. Se você quer saber o que o futuro nos aguarda e por que o Saara há milhares de anos era exatamente o oposto do que é hoje, não deixe de ficar atento aqui no Vale a Pena Conhecer. Mas antes de chegarmos à descoberta que os cientistas fizeram recentemente, vamos comentar brevemente por que o Saara é um dos lugares geograficamente mais importantes da Terra, e por que de todos os lugares da Terra contém inúmeros mistérios. Com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, o Saara é o maior deserto do mundo. Comparando, isso significa que você poderia empacotar toda a área da Alemanha no Saara 26 vezes, e ainda assim não seria alcançado sua área completa. No total, ele se estende por 10 países africanos, incluindo o Egito, Marrocos, Tunísia e Sudão. Entretanto, a maior parte desse enorme deserto permaneceu completamente inexplorado até agora. Pois o calor maciço e a ameaça de desorientação tornam extremamente perigosa a exploração dessa área, mesmo para cientistas experientes. E mesmo que o Saara seja uma das maiores áreas unificadas do mundo, é de pouca utilidade para os países que fazem fronteira com ele. Uma vez que é um deserto seco e consiste apenas de areia e rocha na superfície, dificilmente pode ser usado para agricultura ou cultivo, o que realmente faria muito bem a região comparativamente pobre da África do Norte e Central. Esse fato é particularmente trágico quando se considera como era o Saara há milhares de anos, e que potencial ele oferecia naquela época. Como agora foi surpreendentemente revelado, muitos cientistas assumem que o Saara de mais de 200 mil anos era exatamente o oposto da paisagem arenosa de hoje. Antes da última grande era do gelo, que começou há cerca de 115 mil anos e terminou há cerca de 11.700 anos, provavelmente havia um mar no local do atual Saara. No entanto, devido à mudança na posição do eixo da Terra ao longo de milhares de anos, esse mar desapareceu após a Era do Gelo, deixando para trás uma paisagem de savana florescente, repleta de fertilidade e biodiversidade. Onde hoje há escombros, poeira seca e nada além de areia, havia então uma paisagem de rios, oásis, plantas e numerosos animais selvagens que faziam do Saara talvez a paisagem mais viva e emocionante do planeta. Embora a região tenha sido repetidamente afetada por mudanças climáticas e vegetativas nos milênios seguintes, no geral era uma das melhores áreas para se viver naquela época. Entretanto, foi provado com base em algumas pinturas rupestres que os primeiros caçadores e coletores permaneceram no fértil Saara já em 10 mil anos antes de Cristo, e praticavam ali uma agricultura florescente. Eles pescavam, promoviam a agricultura e ao longo do tempo até mantinham numerosos rebanhos. Essa vida mudou abruptamente há 6 mil anos, quando ocorreu um evento incrível que transformou o Saara na área desolada que conhecemos hoje. Para entender isso, precisamos dar uma olhada rápida na astronomia. Como a Terra não gira pelo nosso sistema solar exatamente na vertical, mas inclinada a alguns graus, há algumas regiões que estão mais próximas do Sol do que outras na maior parte do tempo. Por volta do ano 4 mil antes de Cristo, a Terra estava inclinada em cerca de 24,1 graus. No entanto, isso mudou ao longo do tempo para o ângulo atual de 23,5 graus, o que trouxe grandes mudanças para toda a região do Saara. A faixa de Terra que está mais próxima do Sol hoje, um dia já foi extremamente verde e viva. Devido ao calor permanente, o Saara secou pouco a pouco, o que resultou não só no desaparecimento de quase todos os habitantes, mas também no desaparecimento de quase todos os seres vivos e plantas. Em cerca de 3 mil anos antes de Cristo, havia chegado o tempo e quase todo o Saara era inabitável para humanos e animais, resultando na paisagem desértica que conhecemos hoje. Como os humanos se retiraram completamente da área durante séculos, também era impossível manter partes individuais do deserto vivas artificialmente. E a área que era tão fértil, tornou-se provavelmente a extensão de Terra mais solitária e desolada de todo o planeta. Apesar de tudo, porém, o Saara tornou-se foco de descobertas extremamente emocionantes nos últimos anos. que tem ocupado cientistas de todo o mundo. Um objeto foi encontrado recentemente na parte argelina do deserto, e fez os cientistas mais experientes e habilidosos se dedicarem a estudá-lo. Trata-se de um fragmento de meteorito, que tem provavelmente mais de 4,5 bilhões de anos. O que pode parecer nada espetacular à primeira vista, acaba sendo uma sensação geológica. Naquela época, a Terra provavelmente ainda estava no meio de sua fase de formação, e era composta de vários gases que se solidificaram com o tempo. Então, o fato de que esta pedra foi encontrada no Saara, mostra que um meteorito muito grande provavelmente colidiu com a Terra que estava nascendo naquela época, e encontra-se em nosso planeta até os dias de hoje. Além dos meteoritos que os pesquisadores encontraram no Saara, há outro mistério que intriga os cientistas até hoje. Embora muitos possam estar familiarizados com as lendárias formações de pedra de Stonehenge na Grã-Bretanha, na verdade existe uma formação semelhante na parte marroquina do Saara, que é ainda mais espetacular. Como em Stonehenge, ninguém pode realmente dizer como essas pedras gigantescas podem ter sido dispostas dessa maneira, e se é uma questão de coincidência natural ou trabalho humano árduo. Essas formações rochosas descobertas há mais de mil anos são tão fascinantes que encantam muitos cientistas. Entre outras coisas, existem pedras gigantes em pé, pedras empilhadas ou formações que poderiam ser modeladas em uma grande porta de entrada. Esse fenômeno continua sendo um dos mistérios mais estranhos do mundo, pois era realmente quase impossível para os humanos de mais de mil anos atrás mover pedras tão pesadas. No entanto, estas formações existem e garantem que o Saara permaneça extremamente instigante para numerosos pesquisadores de todo o mundo. Provavelmente, a teoria mais flagrante que surgiu sobre o Saara nos últimos anos está relacionada ao insight do início do vídeo, ou seja, que o Saara já foi talvez a região mais fértil do mundo. Quando esse conhecimento veio à tona, os pesquisadores se perguntaram se tal fertilidade não seria possível novamente no maior deserto do mundo. E de fato, ao continuarem suas pesquisas, eles descobriram camadas de terra nas profundezas da superfície do Saara, que são na verdade um bom pré-requisito para um solo fértil e uma diversidade viva de espécies. A ideia de que a maior região árida da Terra se tornará um dia novamente uma savana plantada não está completamente fora de questão. Essa mudança provavelmente mudará fundamentalmente o clima do mundo e a aparência do planeta, e trará uma diversidade de vida que realmente não podemos imaginar nos tempos atuais. Embora não vejamos essa mudança, pois levará muitos séculos ou mesmo milênios, caso ocorra, o Saara poderá um dia ser o oposto de sua atual paisagem árida e desolada. Deixe seu comentário com suas opiniões sobre o Saara. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos como esse. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.